Oração do perdão Buscando eliminar todos os bloqueios que atrapalham minha evolução, dedicarei agora alguns momentos para perdoar. A partir desse momento, eu perdoo todas as pessoas que de alguma forma me ofenderam, me machucaram ou me causaram alguma dificuldade desnecessária. Perdoe sinceramente quem me rejeitou, me entristeceu, me abandonou, me humilhou, me amedrontou ou me iludiu. Perdoe especialmente quem me provocou, até que eu perdesse a paciência e acabasse reagindo agressivamente, para logo em seguida me fazer sentir vergonha, culpa ou simplesmente sentir-me inadequada. Reconheço que também fui responsável por essas situações. Por muitas vezes, confiei em indivíduos negativos, escolhi usar mal minha inteligência e permiti que descarregassem sobre mim suas amarguras, suas histórias, seus traumas e seu mau humor. Por tempo demais, suportei tratamento indigno, humilhações, medo, grosserias e desamor, perdendo muito tempo e energia na tentativa de conseguir um bom relacionamento com essas pessoas. Agora me sinto livre da necessidade compulsiva de sofrer e livre também da obrigação de conviver com pessoas e ambientes que me diminuem e principalmente dessas pessoas que se sentem incomodadas com a minha presença e a minha luz. Iniciei agora uma nova etapa em minha vida em companhia de gente mais positiva, cheia de boas intenções, gente amiga que se preocupa em ser saudável, alegre, próspera e iluminada, gente preocupada em melhorar a qualidade de vida, não só a nossa, mas de todo o planeta. Quero compartilhar sentimentos nobres, aprendendo uns com os outros e nos ajudando mutuamente enquanto trabalhamos pelo nosso progresso material e nossa evolução espiritual, sempre procurando difundir nossas ideias de unidade, de paz e de amor. Procurarei valorizar sempre todas as conquistas que fiz e o amor que tenho em mim. Evitando todas as queixas desnecessárias que me seguram nessa frequência, de onde já consegui sair. Se por um acaso eu tornar a pensar nessas pessoas com quem ainda tenho dificuldades de convivência, lembrarei que elas todas já estão perdoadas. Embora eu não me sinta na obrigação de trazê-las novamente para a minha intimidade, eu o farei, se elas demonstrarem interesse em entrar em sintonia. Agradeço pelas dificuldades que elas me causaram, pois isso me desafiou e me ajudou a evoluir do nível humano comum a um nível de maior amor e compaixão, maior consciência que procuro viver hoje. Quando eu tornar a lembrar dessas pessoas que me fizeram sofrer, procurarei valorizar suas qualidades e também liberá-las, pedindo ao Criador que também as perdoe, evitando que elas sofram pela lei da causa e efeito, nesta ou em outra vida. Também compreendo as pessoas que rejeitaram meu amor e minhas boas intenções, pois reconheço que é um direito de cada um não poder ou não querer corresponder ao meu amor. Agora sinceramente peço perdão a todas as pessoas a quem de alguma forma, consciente ou inconsciente, magoei, prejudiquei ou fiz sofrer. Analisando o que fiz ao longo da minha vida, sei que minhas intenções foram boas, embora nem sempre tenha acertado, e que essas coisas que fiz de bom são suficientes para resgatar a dor do meu aprendizado, ainda deixando um saldo positivo ao meu favor. Sinto-me em paz com a minha consciência e de cabeça erguida, respiro profundamente. Para o ar, me concentro para enviar uma mensagem de energia destinada ao meu eu superior. Nesse momento, dirijo uma mensagem de fé ao meu eu superior, pedindo orientação, proteção e ajuda para a realização de um modo acelerado, de um projeto muito importante que estou mentalizando e para o qual estou trabalhando com dedicação e amor. E que será, com certeza, para o bem maior de todos os envolvidos. Também peço que minha fé seja firme e que eu possa, cada vez mais, tornar-me um canal, uma conexão permanente com os seres da luz, desenvolvendo todos os potenciais que possam facilitar essa comunicação. Que eu perceba todas as respostas às minhas perguntas e dúvidas, reconhecendo os sinais claros que estiver recebendo, sempre protegido e amparado pelo universo. Agradeço de todo o coração a todas as pessoas que me ajudaram e me comprometo a retribuir, trabalhando para o bem do próximo, para a sua alegria, seu bem-estar, atuando como agente catalisador de harmonia, de entendimento, saúde, crescimento, entusiasmo, prosperidade e autorrealização. Tudo farei, sempre em harmonia com as leis da natureza e com a permissão do nosso Criador eterno e infinito, que sinto como o único poder real, atuante dentro e fora de mim. Assim seja, assim é e assim será. A Criador 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 Se inscreva no canal 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 Já são tantas da manhã E ninguém erra de pé A Bela, a Rosa e a Maria Sempre a dançarem com Zé A Ana e a Conceição É Fátima e a Ana e a Conceição É Fátima e a Ana e a Conceição